Histórias para divertir, clássicos meninas, Chapeuzinho Vermelho e Alice no País das Maravilhas e Meninos, O Gato de Botas e Os Três Porquinhos. Duas histórias envolventes com os personagens mais queridos dos grandes contos clássicos irão cativar a imaginação e proporcionarão momentos de diversão. Com QR Code para ler e ouvir essas histórias encantadoras, além de uma cartela de adesivos e ao final de cada livro contém atividades divertidas. Chapeuzinho Vermelho. Editora Ridel. Bicho esperto. Há muito tempo, uma linda menina morava com sua mãe em uma casa no meio do bosque. O Gato de Botas. Editora Ridel. Bicho esperto. Era uma vez um senhor muito pobre, que tinha três filhos. Quando ele morreu, deixou um moinho para o filho mais velho, um burrinho... Música... 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 Música...